Tardezinha aqui em Porto de Galinhas, hoje vou mostrar um pouco dessa praia e mostrar valores também, gente, né, de comidas aqui, de timilhos, pessoal aqui, tem um rapaz vendendo milho aqui, galera, e vou plantar valores pra vocês, se vocês pedem, né, pra saber valores, quanto custa, mas olha só, hoje a mané tá alta, hein, tá muito alta, gente, ó. A água tá chegando aqui, ó, tá um pouco alta hoje, a mané, muito alta, olha as ondas, mas olha só, gente, milho verde aqui, ó, quanto custa o milho, milho? Quanto custa? Quanto custa o valor do milho? Oito? Mas é o que? Pote? Manteiga e sal, olha, gente, corta, manteiga, é, espada aqui, ó, encostadinho, com manteiga e sal, certo, e quanto custa o serviço? Oito reais isso aqui? Oito. Ah, tá, vem sal, manteiga, olha que legal, gente, aí, ó, mas se você preferir, natural, vem na palha, natural, olha que legal, gente, então se você preferir, vem na palha, também entende, tá, gente, vem na palha aqui, ó, e no pratinho, muito bom, tá, milho verde aqui, ó, quanto não, amigo? Valdir, Valdir, olha aí, procura o Valdir aqui, logo na entradinha aqui da vila, da praia, muito bom, obrigado, Valdir, obrigado, valeu, olha que legal, gente, tá, oito reais aí, se você prefere, se quer na palha ou no pote, gente, bom demais. E aqui, galera, ó, os pessoal me perguntaram também se, se podia levar culé, né, nos abarracos, sim, gente, às vezes sim, né, quando a maré tá alta assim, ó, a galera aproveita e fica em cima da jangada, porque a jangada, quando tá muito alta, a jangada não funciona, entendeu? Então, eles ficam na jangada, em cima, tá, se ocula, e fica o dia todo curtindo essa praia maravilhosa, olha como tá forte, é uma das fortes, hein, gente. Olha a água que tá batendo aqui, gente, ó, vou mostrar umas coisas pra vocês aqui, tá bom, tá bom, gente? E aqui em frente, ó, tá, a baraca de churros, olha o churro, gente, eu gosto de churros aí, ó, certo? Vem aqui, ó, mini churros, comunidade, legal. Churro espanhol aí, ó, churro com nutella, muito bom, gente. Olha que legal, ó, posso pegar o cardápio, posso? Pode chegar pra tal, amigão. Obrigado, amiga, olha aí, gente, ó, vou mostrar o cardápio pra vocês aqui, tá certo? JR Churros aqui em Porto de Galinhas, tá aqui, ó, gente, ó, é tradicional, especial, tá R$10,00 aqui, certo? Humildade, churro tradicional, tá R$8,00, é, vem doce de leite, chocolate e goiabada, gente. Churro gourmet, R$15,00, E tradicional com nutella e o com altinho tá R$13,00, muito bom, tá, gente. Olha aí, ó, JR Churro aqui em Porto de Galinhas, muito legal, tá, gente. Olha aí, querendo, ó, churro no copo, 10 unidades, 18, muito legal, tá, gente. Olha aqui, ó, rapaz do churros aqui, ó. J.R. Churros, né, irmão? J.R., olha que legal. Convida, galera, aí, pra vir aqui no J.R. Churros. Isso. Convida aí. E aí, galera, beleza, tamo aqui, ó, na beira-mar, aguardando todos vocês agora aí, pra provar aqui nossos deliciosos churros aqui, ó. Show de bola, galera, olha isso. Tudo limpinho, tudo organizado, muito bom. Valeu, amigo, obrigado. Qual é o seu nome? É Júnior. Júnior, valeu, Júnior. Tamo junto, valeu. Bom demais, hein, galera. E, ó, Júnior, bastante simpático aí, muito bom. Galera, eu tô aqui na barraquinha do Wets, aqui, ó. Arruma-dia do Porto aí, gente, ó. Ele falou que custa 10 reais. Mostra aí, 10 reais, amigo. Aí vem o quê? Arroz, feijão, vinagreta e farofa. Arroz, feijão, vinagreta e farofa, gente. Olha que legal, gente. Muito bom, aqui, ó. Tá a foto pra vocês verem aqui, ó. Arruma-dia do Porto. Fica aqui, ó. Você fica sempre aqui ou não? Fica aqui. Fica sempre aqui. Ó, gente, frente a Boramar aqui, galera, ó. Não tem erro, gente, tá? Ali tá o letreiro. E aqui tá o Boramar, restaurante, muito bom. 10 reais, tá bom, gente? Eu vim em Porto Carino, procura aqui o Júnior, né? O que é o nome? Edson. Edson, procura o Edson aqui do Arruma-dia aqui, ó. Muito bom, tá? Tem mais milho aqui, ó. Milho cocido, muito bom. Ali sempre tem barrado de açaí também, ó. Esse açaí, muito legal, hein? Bastante variação aqui, né? Gosto variado pra vocês. E a maré hoje tá alta, hein, galera? Mas tem muita gente curtindo a gente, ó. Três postinhas atrás, isso é maravilhoso. A Azul me deu uma... Cobriu ali o sol. Mas daqui a pouco eles abrem de novo, gente. Olha isso. Beleza? Vou mostrar um pouquinho aqui dos cardápios aqui das praias aqui de Porto de Galinhas pra vocês. Tá? Se você comer em Porto de Galinhas, sabe valores aí pra vocês. Bem atualizado, tá, gente? E sempre fica essas barracas aqui, ó. É de moda praia, tá certo, gente? Vamos comprar aquela... Aquela canga lá, de moda praia, feminina aí, ó. As coleiradas gostam, tá certo? E drink também aqui tem, gente, ó. Uns drink aqui, ó. Com álcool, 25, sem álcool, 20 reais, tá? É o drink do abacaxi. Muito legal. Olha essa água onde tá batendo, galera. Esse aqui tá forte. Bastante alto. Legal. Vou perguntar o valor aqui da água do coco pra vocês. Quanto custa ali, o coco? Quanto custa ali? 5 reais, gente. Olha aí, ó. Um pouquinho gelado aqui na praia aqui é 5 reais. E porto de galinhas, tá? Tá aqui, ó. Aqui por que lado tem água mineral também, ó, galera, ó. 5 reais, tá, gente? Muito bom. Mas temos bastante gente hoje, hein? Olha ali, galera, ó. Muita gente, galera. Sim, galera, e sob ataque de tubarões aqui não tem não, tá, gente? É mais pela praia de Recife ali, Piedade, Olinda, mas que em Porto de Galinha não existe aqui não, tá, gente? Pode vir tranquilo e curtir essa praia maravilhosa aqui de Porto de Galinha sem medo, tá bom? E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.